Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o tom do cabelo da Juliette, campeã do BBB21 E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E vamos aratonar a nossa playlist cabelo das famosas que eu vou deixar aqui no card no final deste vídeo para você que lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer o cabelo da sua famosa preferida E eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como fazer morena iluminada estilo natural Igual o da Juliette, como está agora E agora nós vamos saber como fazer esta morena iluminada natural do cabelo da Juliette E nós vamos começar pela situação que o cabelo está escuro Seja ele com tinta, preto, castanho ou natural Corre o seu cabelo mesmo Então vá direto para essas luzes O cabelo da Juliette, ele cresceu lá no reality, estava confinada E com certeza ela estava com umas luzes mais em cima da cabeça Então você pode fazer a partir da orelha E deixando essa raiz mais natural Cheio da Juliette, mas nada impede que essas luzes elas comecem mais próximo da raiz E a descoloração desta morena iluminada caramelo Foi feita com OX de 20 volumes E o seu fundo de clareamento é o 6 E a tonalização é com 6.1 mais 6.3 50% de cada E OX de 10 volumes E quem quiser esfumar a raiz é opcional Pode usar o 6.1 com OX de 10 volumes E quem tem os boniquinhos para cobrir Pode usar o 6.0 ou o 7.0 com OX de 10 volumes E quem está com o cabelo vermelho ou ruivo E quer fazer essa transformação para a morena iluminada Nós vamos fazer em duas etapas A primeira é tirar esse vermelho ou ruivo do cabelo com uma decapagem Que na verdade é uma descoloração Mas primeiro vamos fazer dois testes de mecha Um com OX de 20 volumes E outro papelote com OX de 30 volumes Para saber qual é que vai ser feito na verdade esse cabelo Aí a gente vai verificar depois desse testes de mecha Se vai ser um ou outro E também até onde ele pode ser descolorido Se o cabelo não vai quebrar Tudo isso a gente vê no teste de mecha E depois da descoloração Vai se chegar no fundo de claramento 6 Que é tipo assim um laranja mais fechado E nós vamos tonalizar com o 5.0 mais o 6.1 50% de cada OX de 10 volumes E esse resultado vai ser um cabelo escuro Um cabelo castanho Que já preparando para a segunda etapa Que vai ser feita a morena iluminada Nesses tons caramelo Mas entre a primeira e a segunda etapa Deem um tempo de pausa de um mês ou dois Depende muito do cabelo Para que nesse meio tempo o cabelo se recupere E para quem já está com o cabelo bem claro Com mechas, quem está loira E quer se adotar este visual das mechas da Juliette Pode se jogar no 6.0 e ao X de 20 volumes Meus amores, me sigam no Instagram Alessandra Belay Que lá eu também dou muitas dicas de cabelo E eu estou sempre por lá Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau